Gostaria de cumprimentar nossos deputados, nossas deputadas, cumprimento todos os catarinenses. Sobre a proteção de Deus, é claro, aberta a presente sessão. Eu convido o nosso deputado Ismael Blumenau-Ensp, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Faço leitura da ata da décima sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 25 de fevereiro de 2021. Estava na presidência do deputado Ricardo Alba, na secretaria do deputado Nilson Berlanda. Às 9 horas do dia 25 do mês de fevereiro do ano 2021, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou abertos trabalhos e convidou o senhor deputado Nilson Berlanda, primeiro vice-presidente, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com a palavra com o primeiro do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra o senhor deputado Sargento Lima e Kendi Nunes. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra o senhor deputado Ismael Luiz Santos, Bloco, PSD, PSC, e a senhora deputada Luciana Carminati, PT. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Saúde e a Comissão de Direitos Humanos apresentaram pareceres contrários ao projeto de lei 144, 2019. Foi aprovada a relação final exarada ao projeto de lei nº 22, 2019. Foram aprovados os pedidos de informações nº 076 a 085 e 087 e 088 de 2021. Foi retirada de pauta pelo autor o pedido de informação nº 086 barra 2021. Também foram aprovadas as moções nº 77 a 85 barra 2021 e os requerimentos 302 a 205 e 211 barra 2021. Dando continuidade da ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 190 a 201, 206 a 210 e 213 barra 2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 222 a 245 barra 2021. Em explicações pessoais, não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Para constar, eu, segundo-secretário, lavei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno, dou a pura aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição de expedientes. Aí entraremos agora num momento de breves comunicações. Nosso primeiro deputado inscrito no dia de hoje, deputado Sargento Lima, por 10 minutos, deputado. Obrigado, deputado. Muito boa tarde, deputado Berlando, deputado Kennedy, deputado Ismael, deputada Ana, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham também de forma remota. Hoje o meu clamor vai ser dirigido aos representantes do Ministério Público de Santa Catarina, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública da União e Defensoria Pública Estadual e ao Governador do Estado. Estiveram reunidos no dia de segunda-feira para deliberar em torno do lockdown, do fim de semana. Numa situação de crise, numa situação crítica, as pessoas costumam se dividir em quatro grupos ali. O primeiro grupo são aquelas que se desesperam, perdem o controle daquilo que fazem e falam. O segundo grupo somos nós, os entes políticos e os servidores públicos. Nossa missão é conduzir o primeiro grupo a um local seguro e uma condição de segurança e de conforto. Tem o terceiro grupo, que são os rapineiros. Eles se aproveitam da confusão gerada para tirar algum tipo de benefício do caos instaurado. E, infelizmente, temos também o último, que é o quarto grupo, que são as pessoas que morrem em decorrência do erro dos três primeiros grupos. Simplesmente isso, assim se divide. Uma situação de crise, uma situação crítica. Senhores, independente, não ficou claro para mim qual foi a decisão tomada no dia de segunda-feira em relação ao lockdown para o próximo fim de semana, mas eu vou fazer meu apelo. No próximo dia 6 e 7, no próximo dia 6 e 7, é o fim de semana cheio. É aquele fim de semana que o comerciante mais ganha dinheiro. Por quê? Porque é o início do mês. E aquelas pessoas que ficaram enclausuradas dentro de uma empresa, trabalhando de segunda a sexta, elas vão utilizar o sábado e o domingo delas para ir ao comércio gastar. Simplesmente isso. Fazer a máquina girar, fazer a economia girar. Então, nesse próximo fim de semana, existe uma situação de desespero. Estive reunido com um grupo de mais ou menos 18 empresários da minha região, micro e pequenos empresários, que diga-se de passagem, que o micro empreendedor e o médio empreendedor no Estado, eles são responsáveis para cada 10 trabalhadores, 7 carteiras assinadas, é porque esses caras resolveram colocar à disposição o seu trabalho, contratar pessoas. Nesse grupo, me deu uma sensação muito ruim e uma sensação de profunda tristeza, porque eu vi ali um homem adulto, de 52 anos, falando em suicídio. Outro falando que tem uma dívida já acumulada próximo dos 800 mil reais. Está vendendo o apartamento dele, não para dar continuidade aos seus negócios, mas para quitar, deputado Berlanda, as suas dívidas relativas à falência. Não é mais para investir, é para quitar as suas dívidas relativas à falência. Dono de restaurantes, fechou um restaurante, levou, inclusive, a balança de precisão para outra casa que ele tinha. Quando colocou a balança em cima da mesa, quem que me entra a porta adentro? O pessoal do Inmetro. Falou, não, essa balança aqui, ela está registrada em outro CNPJ, já foi mais 500 reais nas costas do cara. Durante a mudança, ele fechando o estabelecimento, me lembrou a história de Jó, quando lhe foi tirado até o caquinho, para ele não poder mais se coçar. Até aquilo, no último momento, fizeram isso com ele. Então, senhores representantes do Ministério Público, Ministério do Trabalho, governador do Estado, Carlos Moisés, chegou a hora de fugir do obscurantismo, nós darmos ouvido à ciência. A própria OMS já disse, lockdown não funciona. Lockdown não funciona. O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal acabou de fazer uma publicação se posicionando contra o lockdown. Infelizmente, óbvio, a gente é obrigado a pedir para os senhores, não ouçam, não ouçam a pequena parcela da população que nos acusam de sermos negacionistas quando nós somos irracionais e alfabetizados e temos acesso à internet. São coisas pontuais, isso é muito simples. Lockdown não funciona. Porém, tem outro trabalho que pode ser realizado para os senhores. Eu gostaria de colocar essa primeira imagem ali. Fica aí minha sugestão ali, olha. Fiz questão de deixar ali o símbolo da SECOM para mostrar os recursos que foram enviados e destinados ao Estado de Santa Catarina, suspensão de dívida no valor de 724 milhões de reais. A pergunta não é nem mais onde estão os 33 milhões, todo mundo, vou falar, está saturado isso aí. A pergunta agora é esses 21,6 bilhões de reais. Está aí uma sugestão para trabalhar dia e outurnamente em cima disso. Ou ele está sendo realmente utilizado para que se tomem todas as medidas de combate ao COVID-19, ou eles estão sendo utilizados para equalizar as contas do Estado de Santa Catarina. Por exemplo, como tem já denúncias asseveradas em relação a isso, ao Estado do Rio Grande do Sul e de outros Estados da Federação, 3,6 bilhões somente para a saúde. Somente para a saúde. Talvez a gente pudesse ter aqui a presença do secretário de Saúde, do próprio governador, a porta nunca esteve fechada, todos os membros do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, do Tribunal de Contas do Estado, explicar para o catarinense ali o que está sendo feito com esse dinheiro. Essa é a pergunta. Quem sabe até as pessoas param de incomodar e perguntar para o governador onde estão os 33 milhões, aí passam a perguntar agora os 21,6 bilhões de reais. E para ir para o nosso último assunto, nós temos também ali a situação de que o nosso presidente Bolsonaro, mais o ministro Pazuello da Saúde, eles afirmaram categoricamente que nenhum brasileiro, nenhum brasileiro que esteja disposto a tomar a vacina vai ficar sem tomar a vacina. O que acontece? Que governadores de todo o país, prefeitos de todo o país, se mobilizaram, encheram o saco, incomodaram, quase trouxeram a falência do Brasil, pedindo a sua autonomia. E conseguiram. O STF cedeu essa autonomia aos municípios e aos governadores. Moral da história. Não tenho nada a ver com os outros estados, mas tenho muito a ver com Santa Catarina. Então, nós temos aqui o representante dos nossos municípios aqui em Santa Catarina, o presidente da FECAM, o prefeito Clenilto, por favor, pode colocar a imagem. Quando você começa a... É óbvio que isso é natural do ser humano, você mostrar uma certa admiração por aquilo que você gosta, ou ama, e acaba agindo por imitação. Inclusive, quero falar para os jovens, se case com alguém que te olha assim. Pode tirar a imagem ali. Então, essa admiração pode trazer um transtorno muito grande. Por quê? Porque o mercado farmacêutico movimenta no mundo mais do que o mercado bélico. Se ganha mais dinheiro vendendo remédio no mundo do que armas. E quando você começa... É aquela história da capa de chuva na frente do ginásio, do estádio de futebol. Quando não chove, custa R$ 2,00 e ninguém vende. Mas quando chove, aquilo ali vai para 20, 30 pilas para o sujeito assistir o jogo dele protegido. E todo mundo atrás da vacina tem atrapalhado as negociações do governo federal, que se não tivessem sido atrapalhadas de forma tão maldosa lá no início das negociações, talvez hoje nós estaríamos recebendo segundo, terceiro lote já estaria sendo resolvido esse problema. Então, presidente da FECAM, como diria o Tio Bem, grandes poderes, grandes responsabilidades. Essa responsabilidade que o senhor tem agora aí é de não conduzir prefeitos incautos e desavisados, mas também é causar turbulência, falando de compra de vacina. O Ministério da Saúde, o ministro Pazuello já afirmou, nenhum brasileiro vai ficar sem ser vacinado desde que ele queira tomar vacina, não de forma obrigatória. Então, fica aqui o meu recado e esse pedido. Vamos dar ouvido à ciência, governador, senhores promotores, vamos ajudar essas pessoas que estão desesperadas a ir para a luz. É muito triste ouvir um empresário falar em tirar a própria vida. Alguns deles eu conheço há 20 anos e hoje passar na frente do estabelecimento e ver as portas fechadas dá um sentimento muito grande de derrota, muito grande mesmo. e não tem como ser seletivo com isso. Todo mundo precisa ganhar seu dinheiro, todo mundo precisa empregar. Está bom? Seria isso, senhor presidente. Parabéns, deputado Lima. Eu também aproveito essa oportunidade para falar em nome de todos os CDLs de Santa Catarina. Recebi inúmeras ligações, aluguéis vencendo, deputado, salários, não tem mais o que dar férias, porque nós estamos há um ano dando férias para funcionários na época da pandemia lá no começo do mês de março. Então, parabéns pelo assunto e infelizmente o comércio varejista em Santa Catarina pede socorro. Infelizmente não tem mais como suportar. São 26 cidades no oeste de Santa Catarina com estabelecimentos fechados no varejo. E eu sou prova disso, porque tem, lógico, praticamente todos os municípios e estou sentindo isso na pele. o que é pagar aluguel, pagar salário sem poder abrir as portas do estabelecimento. Parabéns pelo assunto e estamos juntos. Por favor, governador, o comércio varejista em Santa Catarina pede socorro. A segunda inscrita a falar é a Ana Carolina Campanhello por 10 minutos, deputado. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores deputados. Hoje eu vou fazer uma coisa que não costumo fazer aqui na tribuna, que é pedir para os senhores deixarem de lado as diferenças ideológicas e partidárias que nós possamos ter. Temos aqui um número enorme de partidos, blocos, com interesses políticos e ideológicos diferentes. Mas o que eu venho falar aqui acredito que é do interesse de todo catarinense e para começar esse pronunciamento eu sinto que é necessário dizer que me solidarizo às vítimas do Covid. A minha família também foi afetada, eu tenho um tio que faleceu no hospital de Camboriú. Toda a minha família já foi contaminada pelo vírus, meu esposo teve que ser afastado do trabalho, minha mãe teve que procurar auxílio hospitalar porque ficou com uma situação bastante agravada e todos nós sabemos que esse é um problema de saúde. Mas hoje eu quero falar com os senhores sobre o problema da ineficiência dos lockdowns ou do fechamento compulsório do comércio. Eu apresentei um projeto de lei na casa aqui na semana passada, é o projeto de lei número 51.1 de 2021 e eu gostaria de pedir gentilmente o carinho e o apoio de todos os senhores deputados aqui porque é uma pauta que vai repercutir em todos os municípios, vai levar o nome de todos os senhores deputados que apoiarem esse projeto a receberem a gratidão do cidadão catarinense. O nosso projeto de lei impede que o Estado de Santa Catarina, ou seja, que o governador, decrete o fechamento dos estabelecimentos comerciais sem reunião prévia com os representantes dos empregadores e dos empregados. É apenas um artigo bem simples desse projeto de lei e no primeiro artigo nós podemos ler fica proibido ao Estado a decretação do fechamento sem a realização de reunião prévia com representantes. Eu vou resumir para os senhores os três parágrafos seguintes apenas para esclarecer qual o mote do projeto e que não impede que medidas pode tirar, por favor, não impede que medidas sejam tomadas para combater o corona, para evitar contaminação ou o caos no sistema de saúde. O parágrafo primeiro diz que deverão acontecer reuniões realizadas com no mínimo 48 horas de antecedência antes de qualquer fechamento no Estado de Santa Catarina. Quem deve ser convocado para essa reunião? Parágrafo segundo. Deverão ser convocados os setores da alimentação, restaurantes, bares, turismo, hotelaria, lojistas, profissionais liberais, shopping centers, mercados, atacadistas, lojas de conveniências, parques temáticos, cooperativas de crédito e também representantes da Assembleia Legislativa. E no terceiro parágrafo desse nosso projeto de lei, nós indicamos que essa reunião deve, nesta reunião, aqueles que estiverem propondo um lockdown ou qualquer medida de enfrentamento ao corona, devem apresentar embasamento científico, testes, pesquisas, estudos, para quaisquer medidas que sejam tomadas com essa finalidade. E por que eu digo isso? Recentemente, o Conselho Regional de Medicina, aliás, recentemente não, foi ontem, dia 1º de março, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal emitiu uma nota pública contra o lockdown. São médicos falando, não é as tias do WhatsApp, não é grupo de WhatsApp, não são pessoas que não estudaram a respeito disso, são médicos do Conselho Regional de Medicina que dizem o seguinte, a medida do lockdown já se mostrou ineficaz, a tentatória contra direitos fundamentais da Carta Magna e condenada até mesmo pela própria Organização Mundial da Saúde, nas palavras do doutor Davi Nabarro. O lockdown não salva vidas e faz os pobres muito mais pobres, diz Farid Buitrago Sanches, presidente de identidade. E o documento ainda conta com um outro trecho importante que eu quero ler para os senhores. A Amazonas, estado com maior índice de isolamento social do Brasil, apresentou o maior número de internações e mortes por Covid-19, cerca de 30 a 45 dias após o primeiro lockdown, sendo ainda mais imediato após o segundo, configurando mais uma evidência do fracasso dessas medidas extremas de restrição. Então, o nosso projeto de lei solicita ao governo que ouça as entidades. Por que ouvir as entidades? Recentemente, o governo do estado recebeu um documento assinado por 90 entidades que advertiam o lockdown é a total ruína de milhões em Santa Catarina. Nesse documento, essas entidades que são inúmeras, senhores, olha, só a lista de entidades você já cansa de ler. Olha aqui, Câmara de Dirigentes Logísticos de Florianópolis, Sindicato dos Centros de Formação de Condutores, Sindicato das Empresas de Transportes, Sindicato Patronal, Banco do Empreendedor, Associação Comercial e Industrial. Olha, são 90 entidades catarinenses pedindo, pelo amor de Deus, para o governador que se atente para algumas questões. E eu quero ler aqui um trecho relevante dessa reclamação, desse pedido, desse clamor dessas entidades. Elas manifestam integral apoio a uma ação, uma atitude do governador Moisés. Então, nós temos visto, em alguns momentos, o governador Moisés e os seus secretários reclamarem que foram muito injustiçados durante a pandemia, que apanharam muito da mídia, dos deputados, da população. Pois, olha, aqui está uma excelente oportunidade do governo do Estado atender os anseios da população e refazer a sua imagem diante da população catarinense. Essas 90 entidades catarinenses, elas estão se colocando a favor do governador Moisés e, digamos assim, contra a recomendação do Ministério Público de Santa Catarina, do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Tribunal de Contas e até da Defensoria Pública. Então, é uma oportunidade do governador do Estado e dos seus secretários darem uma resposta conforme os anseios da população. Os empresários dizem aqui que eles não são os agentes que contaminam a população, eles não são responsáveis pela contaminação. Esses agentes indutores do desenvolvimento social e econômico, que são os empresários, os empregadores, os empregados, não podem ser responsabilizados pela negligência de terceiros, qual é o clamor dessas entidades? Porque houve aglomeração em alguns pontos, algumas festas, alguns bares, carnaval, seja lá o que for, agora os empresários e os empregados têm que pagar essa conta perdendo seus empregos. E por que nós dizemos isso? Não é a única, não é essa a única manifestação que nós tivemos. Olha aqui. A Fiesc também apela ao governador contra o lockdown em Santa Catarina. Fê Comércio se posiciona contra o lockdown. As empresas não são indutoras do Covid-19. Então, são várias manifestações públicas de empresas, de empresários, pedindo, pelo amor de Deus, que o governo fique atento a essas questões. E bom, vamos adiante. Nós temos também a questão da ineficiência desses lockdowns. Além dos empresários e dos empregadores estarem extremamente insatisfeitos, olha o que nós temos visto aqui. No primeiro mês de isolamento, que aconteceu em 2020, muito importante falar, já faz um ano que estão nesse vai, faz lockdown, tira lockdown. Só no primeiro mês do ano passado, houve uma destruição de 8,6 milhões de empregos. Olha o que nos diz a Folha de São Paulo. Olha só. Em abril do ano passado, houve um encolhimento de 9% da população que estava empregada, segundo dados isolados para abril nessa pesquisa nacional por amostra. No mês de março do ano passado, a destruição dos postos de trabalho havia atingido 2,3 milhões de pessoas de acordo com o Ibre. E olha, isso aqui é muito importante, os mais afetados geralmente são aqueles que ganham menos, ou seja, aquele trabalhador que já tinha um salário modesto, um emprego modesto é o mais afetado por esse fechamento compulsório do comércio, por esse lockdown. Covid-19 faz comércio varejista perder 75 mil lojas em 2020. Então, só no ano passado, as pesquisas indicam que 75 mil lojas fecharam as portas. Aqui, é quase um Ford por semana, diz a Brasel sobre falência dos restaurantes em São Paulo. Essas são notícias do que tem acontecido no Brasil todo, mas em Santa Catarina não é diferente. E a cada mês que passa, os números são mais alarmantes. Olha só, uma matéria do ano passado mostra que em março do ano passado eram 148 mil pessoas desempregadas. Passou algum tempo, 406 mil pessoas desempregadas em Santa Catarina. E a última notícia, crise do coronavírus resultou em mais de 530 mil demissões no estado de Santa Catarina. E, por favor, senhores deputados, nós não estamos falando deste ano, todas essas demissões aconteceram ainda no ano passado. Então, os senhores imaginam o que acontecerá neste ano, somando as demissões do ano passado com as que nós temos aqui agora. Bom, nessa matéria da crise do corona que resultou em 530 mil demissões em Santa Catarina, alguns dados são muito alarmantes. Nós estamos falando do dia 12 de maio do ano passado, certo? Até lá, essas 530 pessoas já tinham perdido seus empregos. E as empresas estavam pedindo ajuda já há um ano atrás. Quando é que eles estavam conseguindo trabalhar, os empreendedores? Mesmo com 10% das empresas fechadas, a matéria diz que as empresas do estado só estavam conseguindo trabalhar quando as medidas de lockdown eram relaxadas. E mesmo assim, mais 30 segundos, senhor presidente, e mesmo assim, com 41% de redução na sua produção, 22% nas mudanças de funcionamento e 12% que ainda estavam aguardando liberação para poder trabalhar. Então, esses dados são alarmantes e mostram o desespero dos nossos empresários e dos empregados. E olha que interessante, quem tem mais sofrido com isso são os que ganham menos e outro dado importante, esse lockdown tem... Mais dois minutos, deputado. Esse lockdown tem aumentado ainda mais a desigualdade, ou seja, empresas muito grandes estão conseguindo manejar capital, mas o pequeno empreendedor ou aquele que... o microempreendedor ou mesmo que não tenha carteira assinada, que trabalhava na informalidade, esses são os que mais sofrem. Então, eu venho fazer aqui um apelo até mesmo aos colegas deputados que são de partidos de esquerda. Nós ouvimos muitas vezes os partidários e ideólogos de esquerda dizerem que são contra a desigualdade social, a desigualdade de renda. Bom, o lockdown no Brasil tem acirrado, aumentado a desigualdade de renda no país e no Estado. Essa é uma pauta, senhores deputados, como eu já havia dito para os senhores no início, do nosso projeto de lei 51.1 de 2021, é uma pauta de todos os partidos. Não é um projeto do meu gabinete, do gabinete 8, não é um projeto da deputada Ana, é um projeto das 90 entidades que fizeram apelo ao governo, é um projeto dos milhares de desempregados que o nosso Estado está somando. Então, eu peço, por favor, que os senhores deem uma atenção a esse projeto para que a gente consiga fazer com que ele ande com celeridade. É um projeto muito simples, nós aceitamos emendas, emendas substitutivas, vamos conversar, ajustar o projeto. É um projeto que tem que ser feito com muitas mãos, e muito simples, apenas obriga o governador do Estado a ouvir as entidades do comércio, os empregadores, os empregados, antes de decretar um lockdown. E que isso seja feito com pelo menos 48 horas de antecedência para que aquele comerciante que trabalha com produtos perecíveis não tenha percas maiores ainda no seu caixa. Então, muito obrigada, senhores deputados, e conto com a compreensão dos senhores. Obrigada. Parabéns, Campagnolo, parabéns. O comércio varejista que tem que, normalmente, a FCDL, o ICDL, serem chamados para uma negociação dessa magnitude, não são chamados. Eu tenho aqui uma estatística, Campagnolo. O primeiro local de contaminação é os próprios hospitais. Segundo, transporte público. Terceiro, bancos e loterias. Quarto, elevadores. Quinto, cinemas, academias. qual é a diferença de um supermercado totalmente lotado com uma loja de rua e estabelecimento comercial que vende imóveis elétricos no México, entra três clientes, saem quatro, entra quatro, sai três, e assim por diante. Então, parabéns e contem comigo, esse projeto vai ter o apoio desse deputado representando o varejo. Obrigado, parabéns. Muito obrigada. Na sequência, o nosso deputado Kennedy Nunes, colega de mesa. Por 10 minutos, Kennedy. Obrigada. 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 Sr. Presidente, não é por causa da Ana, não, mas a pedido do... tem que desinfetar aqui. Sr. Presidente, senhores deputados, eu quero colocar aqui a minha palavra também junto com, tanto com o deputado Sargento Lima, como também com a deputada Ana Campagnolo, nós estamos vivendo um colapso anunciado. As igrejas também, né, deputado, o bispo Sérgio vai falar também sobre as igrejas, ou seja, se você observar, comércio, o que está funcionando, não foi culpado disso, porque a gente entra, vai entrar aqui, é temperatura, é álcool, é gel, é isso, é cuidado, é controle do número, o que ferrou nós foram as festas de carnaval. Eu publiquei no meu Instagram, a festa lá na praia em Garopaba, em Bituba, lá a praia do Rosa, a maior festa que tinha, e está lá. Então, é lógica isso, se você observar, nós tivemos, há um ano atrás, quando começou isso, um acréscimo também, logo depois, essas festas. Mas eu queria falar sobre um assunto, deputado Cobalchini, que eu estou muito preocupado, assim como também a Covid. Vai dar uma bosta grande esse negócio, que é o aumento do combustível e do gás de cozinha. nós tivemos quatro aumentos já, neste ano. Quatro aumentos. Agora, o quinto aumento. Já houve, só neste ano, quase um aumento de 37%. 37%. E por mais que o presidente Bolsonaro, agora, zerou IPI, COFINS, e vai zerando tudo, os governos do Estado continuam cobrando muito em ICMS. Imagina que a receita que entra do ICMS total é 16%, em Santa Catarina. Mas agora, o gás de cozinha também acaba de subir. E isso é muito complicado. Ainda hoje, estava falando, interagindo com a minha rede social, um rapaz falou assim, qual é a saída, a intervenção de preço? Ele disse, sim. Ah, mas isso é coisa da esquerda. Grande merda que é da esquerda, mas tem que ter. Ou nós vamos ficar pagando caro para que a Petrobras em três meses tenha lucro de 60 bilhões? Que distribua os lucros da Petrobras com os acionistas e seus diretores? E o povo, ó, por que que não pode intervir? Por que que nós temos que ficar na volatilidade do, no sobe e desce do dólar e da bolsa? E daí, qual é o objetivo de uma empresa pública? É dar lucro? Não é lucro. O objetivo de uma empresa pública é atender o cidadão, ponto. É isso? Agora, uma empresa privada tem que dar lucro, vive do lucro. Agora, uma empresa pública, não. Por que que não pode o presidente intervir no processo? é para continuar os caminhoneiros pagando um monte de dinheiro no diesel? Já não tem mais como tirar a prestação do caminhão? É para continuar a Petrobras ter lucro de 60 bilhões em três meses? 60 bilhões em três meses? Mas eu queria rodar uma fala que eu ontem assistindo o jornal da NDTV, o diretor-presidente Marcelo Petrelli faz uma análise que eu disse, pedi autorização para ele ontem para rodar. Olha só a análise que o Petrelli faz sobre esse aumento. Olá, eu sou o Marcelo Corrêa Petrelli, presidente do Grupo de Comunicação ND, e gostaria de propor uma reflexão sobre todo esse episódio da Petrobras. Eu confesso que não entendo nada de petróleo e muito menos de comércio exterior, mas tem muitas questões sobre esse assunto que não fazem nenhum sentido para mim como cidadão. Por exemplo, por que razão sempre que o peso do petróleo sobe lá fora, no exterior, tem que subir aqui também no Brasil? Afinal, o nosso país é praticamente autoeficiente em petróleo. Na maioria dos países autoeficientes, mundo afora, a gasolina é barata. Então, por que a nossa é tão cara, uma das mais caras do mundo? Eu sei que mesmo sendo controlada pelo governo, uma parte da Petrobras pertence a investidores privados. São pessoas que compram as ações da empresa esperando uma única coisa, que ela dê lucro. E essa é a regra do jogo. E como as ações da Petrobras são negociadas no mundo inteiro, quanto mais a gasolina sobe aqui no Brasil, mais investidores ganham e fiquem felizes. Seja aqui ou na Alemanha. Mas quem está pagando essa conta? É a Dona Maria, é o Sr. José, somos todos nós. Só neste ano a gasolina já subiu 34%. Foram quatro aumentos seguidos em menos de dois meses, totalizando 34%. E quando sobe a gasolina, sobe o frete, o supermercado, o gás de cozinha, enfim, sobe tudo. Por isso, cabe aqui a pergunta, será que isso está certo? Se o preço do petróleo impacta tanto assim na vida de todos os brasileiros, será que a gestão de uma empresa como a Petrobras, que é controlada pelo Estado, não deveria ser feita pensando antes de tudo no desenvolvimento do Brasil? Será que está correto a Petrobras distribuir lucros e bônus fantásticos, espetaculares aos seus acionistas, diretores, ganhos justamente às custas do suor do trabalhador brasileiro? Vejam, foram 60 bilhões de reais de lucro apenas nos últimos três meses do ano anterior. Vamos imaginar nos três meses desse ano se já subiu 34% o preço em menos de dois meses. Pior é o silêncio de muitos governantes, mas é fácil entender a razão disso. Quase metade do custo da gasolina são impostos. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, 18% de tudo que o governo arrecada vem justamente dos impostos sobre os combustíveis. O Estado ganha da noite para o dia 34% a mais sobre cada litro contra uma inflação de apenas 0,35 no mesmo período. É o melhor negócio do mundo para o Estado subir o preço da gasolina. Mas quem perde sempre, você sabe quem é. Por isso, é preciso rediscutir qual o verdadeiro papel da Petrobras, sem medo do debate, sem preconceitos e principalmente sem falsas ideologias. Na minha modesta opinião, a política da Petrobras precisa voltar a pensar no que é melhor para o nosso Brasil. Quem não quiser comprar ações da Petrobras em uma empresa que se posicione assim, dessa maneira, que não compre. E também o Estado existe para servir o cidadão e não se servir do cidadão. Do jeito que está, pelo menos para o lado mais fraco da corda, a conta não está fechando. Pense nisso. Muito obrigado por me ouvir e até a próxima. Eu quero agradecer ao Marcelo Petrelli que me permitiu que eu pudesse rodar isso daqui e exatamente essa fala dele. Ou nós repensamos, deputado Cobalchini, sobre este fato ou daqui a pouco o caminhoneiro vai parar. O caminhoneiro vai parar. E não adianta depois o caminhoneiro deputado Nazareno parar, vir o presidente dizer que vai zerar, porque o presidente já zerou quase tudo o que podia. Quase tudo o que podia. Aí, tira o presidente da Petrobras, o camarada entra no dia, no outro dia, ontem e agora, anunciou novo aumento a partir de hoje. Mas como a gente já disse, como o aumento foi anunciado ontem, os postos já começaram a cobrar ontem. Já começaram a cobrar ontem. Porque avisou o aumento, toca-lhe o terror. Então, assim, governadores, vocês, depois, quando parar, não vai colocar culpa no presidente. É fácil colocar a culpa em presidente. O presidente está zerando quase tudo. Agora, também, o presidente Bolsonaro tem, sim, que se posicionar intervindo nesse processo. Petrobras não é feita para dar lucro. Petrobras não é feita para dar lucro. Outra coisa que a gente podia diminuir também o custo, sabe o que é, deputado Lima? As distribuidoras. Por que que tem que ter a distribuidora no meio? Por que que o dono do posto não pode comprar direto da Petrobras? Tem que ter uma distribuidora no meio para fazer a distribuição e ganhar. Por que que não vai? Tudo isso nós precisamos discutir. Nós precisamos discutir. O Congresso Nacional precisa discutir e, principalmente, as Assembleias Legislativas, já que o maior imposto são os estaduais. Por isso, a minha indignação com este quinto aumento e esse exagero só em 2021, 35% de aumento na gasolina, aí não dá. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy e Ivan Nats. Por 10 minutos, deputado. Senhores deputados, senhoras deputadas, muito boa tarde. Povo de Santa Catarina, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu venho conversar com vocês sobre a crise do Covid, instalada em Santa Catarina. hoje, deputado Lima, deputado da Campanhol, deputado Cobalquini, deputado Miuto, deputado Nazareno, deputado Mota, é um dia triste para Santa Catarina. Talvez o dia mais triste da história desse Estado. Um Estado rico, um Estado com superávit, um Estado que é modelo para o Brasil, um Estado que tem sido referência americana em todos os países da América, o Estado de Santa Catarina com o cofre cheio, abarrotado de dinheiro, mandando doentes do Covid para o Espírito Santo. Onde é que nós chegamos em Santa Catarina ao ponto de ter que mandar pessoas que estão em tratamento do Covid para o Estado do Espírito Santo, o que é com todo respeito ao Estado do Espírito Santo perto de Santa Catarina? a economia que tem em Santa Catarina perto do Estado do Espírito Santo, o volume de recursos, de impostos no Estado do Espírito Santo em comparação ao Estado de Santa Catarina. 16 pacientes do Estado sendo transferidos nesse momento para o Estado do Espírito Santo. é triste, é triste a gente presenciar essa cena, saber da realidade financeira de Santa Catarina e ter que aceitar que a rede hospitalar catarinense não foi preparada para receber os doentes do Covid. É triste. no domingo à noite 155 pessoas aguardavam na fila por uma vaga de Covid. Na segunda de manhã 235. Agora, há pouco, 260 pessoas aguardavam uma vaga na fila por uma UTI no Covid. Atualmente em Santa Catarina 99% das vagas de UTI ocupadas. E onde é que estão os leitos de UTI, os mil leitos de UTI prometidos? Onde é que está o hospital de campanha, deputado Cobalquini? Onde é que estão os mil leitos de UTI? Onde é que estão os hospitais de campanha? Onde é que está a estrutura de Santa Catarina para receber os doentes do Covid? Porque dinheiro tem. Dinheiro tem para dar com o pau. Duvido vir aqui e dizer que não tem. Tem para dar com o pau. Tem mais de um vírgula bi no caixa. Mais de um vírgula bi no caixa de Santa Catarina. A gente tem que descobrir, deputado Kennedy, se não estão mandando para o Espírito Santo a base de negócios, quanto é que estão pagando e para quem estão pagando esses hospitais no Espírito Santo. Então, não fizeram nada. De julho a janeiro, o Estado não fez nada. Muito pelo contrário, deputado Capaiolo. Fechou leitos de UTI. Desativou leitos de UTI. Descreditou da doença. E mais, os catarinenses ficaram em casa, por isso tem que apoiar o projeto de deputado da Capaiolo. Os catarinenses ficaram em casa 40 dias para o governo se preparar para a crise do Covid. E o que que o governo fez? O que que o governo fez? Para proteger os catarinenses. Entre julho e janeiro desse ano. Entre julho do ano passado e janeiro desse ano. O que que a Secretaria de Saúde fez para proteger os catarinenses na crise do Covid pós-férias? que treinamento deu? Qual pessoa treinou? Qual médico trouxe para cá? Qual enfermeiro preparou para trabalhar na UTI? Porque a nossa crise hoje é de material humano. Não dava para... Não é qualquer médico que tem que chegar e qualquer médico que nós vamos colocar à disposição num centro de tratamento de terapia intensiva. Precisa ter treinamento, a pessoa tem que saber o que está fazendo. Não é qualquer profissional que é colocado nessa área. E ontem vejo o secretário da Saúde anunciando um tour por Santa Catarina para conhecer a realidade dos hospitais catarinenses. Um tour por Santa Catarina, começou ontem por Itajaí, depois foi para o Médio Vale do Itajaí. O secretário André Mota começou a fazer um tour pelo Estado para conhecer a realidade dos nossos hospitais. Oh, cara pálida, o que que tu fez em um ano e meio que tu não viu a realidade do Estado, cara pálida? Tu precisa sair agora para ouvir os prefeitos, para ouvir o que os prefeitos têm para dizer. Secretário, não precisa sair por aí e ouvir os prefeitos, secretário, todo mundo sabe. Falta estrutura. Não, falta estrutura. Pede para os teus diretores um relatório de cada unidade hospitalar, verifica aqueles centros de tratamento de covid que o senhor disse que ia fazer. Não me irrita. Não me irrita, secretário. Ontem o secretário esteve em Itajaí, sofreu uma saraivada dos prefeitos, uma saraivada de pau dos prefeitos, porque os prefeitos não precisam ser perguntados do que eles precisam e o governo sabe o que os prefeitos precisam no tratamento do covid. E ontem, fotografia de deputado ao lado do secretário. Por Deus do céu, eu teria vergonha de tirar uma foto com o secretário da saúde. Eu tenho vergonha de tirar uma foto com o secretário da saúde. Deputado tirando fotinho com o secretário da saúde, dizendo que agora sim o secretário está aqui para resolver o problema. Eu teria vergonha de tirar uma foto com o secretário da saúde. Vergonha. Porque esse sujeito faz o Estado passar a maior vergonha de sua história, tendo que mandar doentes para o Espírito Santo. Aí deputado com um fotinho no WhatsApp. Deputado que vai votar o impeachment aqui nos próximos dias. Vai ser outra farsa também. essa votação do impeachment vai ser outra farsa. Então, é um dia triste para Santa Catarina. Eu queria saber é se tivesse um filho de um deputado, um irmão do deputado, a mulher do deputado precisando de uma vaga de UTI, se o deputado estava tirando foto com o secretário da saúde. É isso que eu queria saber. se fosse um filho de um deputado, se fosse uma mulher de um deputado, se fosse um parente próximo do deputado que não tivesse uma vaga de UTI, eu queria saber se esse deputado estava tirando foto com o presidente, com o secretário da saúde. Eu queria ver. Então, não me irrita. Não me irrita. Sabe? Todo mundo sabe o que precisa fazer. Todo mundo sabe que o Estado precisa concentrar suas forças no combate ao Covid, utilizar o dinheiro que está disponível, conversar com a rede médica, trazer hospitais de fora, se for preciso, fazer convênio com outras unidades da federação, trazer para cá a rede hospitalar que está pronta, deputado Lima. A rede hospitalar que quer vir trabalhar aqui, sei lá, são pagos para encontrar alternativa. e não é bonito tirar foto com o secretário da saúde. Não é bonito. Nesse momento, não é bonito, deputado Lima. Deputado Ivan, o senhor falou do tour feito pelo secretário de saúde. Não precisa fazer. Utiliza o aplicativo WhatsApp. Afinal de contas, a gente constatou durante a CPI que ele fez uma compra de 33 milhões pelo WhatsApp. Então, utiliza esse aplicativo, é mais barato, não precisa viajar pelo Estado. É, para comprar respiradores fantasmas para causar um prejuízo de 33 milhões para a Santa Catarina, pode ser por WhatsApp. Muito bem lembrado. Agora, para ver a realidade que todo mundo sabe qual é. E falo aqui em nome de todos os catarinenses. É um dia triste para a gente. Gostaria de que está comemorando essa situação. Vai ficar mais grave. Nós tivemos 10 pessoas, seu presidente, mortas por falta de UTI em Santa Catarina nos últimos 3 dias. 10 pessoas. E em nome dessas 10 pessoas que morreram por falta de uma UTI que faça essa fala hoje. É uma vergonha para Santa Catarina. Eu me sinto envergonhado como parlamentar, me sinto envergonhado como responsável por essa situação e me sinto envergonhado ainda mais de estar sendo liberado, liderado, por aquele que já mostrou não ter a mínima condição de enfrentar essa crise. Muito obrigado, seus presidentes. Boa tarde a todos. Ainda em breves comunicações pelo tempo de até 10 minutos fará uso da palavra a deputada Ada De Luca. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cidadão catarinense que nos assiste pelos canais digitais da TV Legislativa de Santa Catarina. Nós precisamos acreditar, presidente, que nada é impossível, principalmente eu que sei o que passa aí. Os sonhos de ontem são a esperança de hoje e pode se tornar realidade amanhã. Mas nós temos que vencer o coronavírus e eu tenho certeza que venceremos. Entre outros assuntos, hoje eu venho a essa tribuna virtual para falar sobre o movimento Unidos pela Vacina, pois acredito muito que a única saída que toda a população do mundo vai ter é através da vacina. Todos nós sabemos da capacidade da mobilização de mulheres. O Grupo Mulheres do Brasil está capitaneando o movimento Unidos pela Vacina. A meta é audaciosa, sim, mas nada é impossível quando se tem força de vontade, coragem e nós políticos tenhamos a vontade política de agir. O objetivo é realizar uma vacinação em massa a todos os brasileiros, mesmo fazendo esse movimento em 2020, até o fim de 2021. Só existe um jeito de evitarmos o lockdown, é a vacina. As mulheres empreendedoras de Santa Catarina estão na dianteira desse projeto. Parabéns. Nesse primeiro momento, as secretarias municipais de saúde precisam responder a um questionário. As lideranças do Grupo de Mulheres do Brasil em Santa Catarina me procuraram com um pedido de apoio, de socorro também. Muitos municípios ainda não responderam o questionário que foi enviado. Respondam, por favor. Nós sabemos que estão todos sobrecarregados, mas em 10 minutos respondem aquele questionário. Por isso, estou apresentando o requerimento a todos os 295 municípios catarinenses, tanto para as prefeituras quanto para as câmaras de vereadores, para que se engajem nessa campanha e com vontade nós vamos conseguir. Nós queremos propor uma força tarefa. Pedimos que as prefeituras, câmaras, coloquem à disposição estrutura física e humana para ajudar os secretários de saúde nos procedimentos necessários para a campanha Unidos pela Vacina possa avançar. Infelizmente, nós estamos diante do pior momento da pandemia do coronavírus, principalmente o nosso estado. O lockdown é terrível para a economia. muita gente precisa trabalhar de dia para comer à noite. Isso é verdade e isso eu sei. Nesse sentido, precisamos de um plano de recuperação econômica, auxílio emergencial para os mais necessitados, pente fino no auxílio emergencial para que chegue a quem realmente precisa e não a quem não precisa. Chama-se pente fino. Abertura de linhas de crédito a empreendedores, sejam eles empreendedores individuais, micro, pequenos, médio e até os grandes empresários. Também precisamos de um plano de comunicação que oriente e conscientize a população. Esse é um momento de união nacional, gente. Pelo amor de Deus, nós estamos muito preocupados com a questão dos leitos. O governo anunciou que tinha, teria, não sei, 600 milhões para comprar de vagas de leitos de UTI na rede privada. Nós protocolamos um pedido de informação solicitando algum esclarecimento. Quantos leitos de UTI estão disponíveis na rede privada? Qual o cronograma de abertura desses leitos? Quais são as condições legais para a contratação desses leitos? Já houve consulta prévia aos órgãos de controle? Mas o problema é a falta de leito. Então, vamos lá. Quais são as outras alternativas? Existe alguma previsão para a instalação do hospital de campanha que desde o ano passado eu ouço falar e nada aconteceu? Qual seria o prazo para a instalação deste hospital que eu sei que é coisa rápida? onde seria instalado? Existe recurso para esse fim? Existe RH? Enfim. Cansativo, viu? Além dessa questão dos leitos, também fizemos outra solicitação ao Estado por meio das nossas ferramentas legislativas que aumente a fiscalização em agência lotérica e bancária urgente. Também que amplie a divulgação do projeto Vigia Covid. é um projeto bom mais ou menos tipo fiscal do Sarney é um projeto bom na época foi porque agora não é. Caso você veja alguma aglomeração falta de distanciamento falta de uso de máscara pode denunciar ao número 181 da defesa civil o 190 da polícia militar e da vigilância sanitária seu sigilo será mantido tudo é válido isso é muito importante passaram uns 10 aqui na frente da minha casa sem máscara jovens aí eu gritei da porta cadê as máscaras tá cada um puxou a sua máscara do bolso quer dizer absurdo absurda a falta de conscientização mas é isso que a gente está vendo mais uma vez quero deixar minha gratidão a todos os profissionais de saúde profissionais que estão sendo incansáveis nessa luta contra o coronavírus e não só incansáveis como estão morrendo é por esses profissionais de saúde é pelas mulheres e homens que estão tendo restrições para trabalhar é pelos estudantes que mais um ano letivo comprometido enfim por toda a nossa sociedade que precisamos agir e não é pensar só é agir e agir já está até tarde tá prestem atenção nós precisamos de ação e não de reação isso que me irrita só tem reação ação não tem porque ação ela antecipa ela planeja ela mostra resultado isso nós não estamos tendo nós estamos tendo sim reação correr atrás do prejuízo reação quando aquela gente a gente corre atrás tá e tá sendo uma vergonha nós recebemos paciente de Manaus e agora tá mandando o nosso Espírito Santo é triste de vez é doído de vez muito doído o estado pequeno o estado rico e o estado com dinheiro é por isso que nós demos entrada a proposta que cria o grupo do grupo de trabalho para trabalhar também a sequela do convite nós estamos unindo forças para que seja criada um protocolo de atendimento para as pessoas que conseguiram vencer o covid-19 não o covid-19 só o dom que ficou em casa aquele mas menos grave as pessoas internadas as pessoas que estão na UTI as pessoas que ficaram dentro no hospital elas ficaram com sequelas sim tem sequelas sim não diga que não quem não passou não diga que não vamos trabalhar juntos tá nesse sentido estamos solicitando ao Estado que organiza esse protocolo vamos ajudar quem ficou com sequela sejam físicas psicológicas ou até mesmo econômicas nós esperávamos companheiros colegas em 2021 fosse um ano em que esse filme de terror já teria tido fim mas não agravou o terror os monstros vieram maiores os monstros vieram quase que imbatíveis se nós não juntarmos forças mas conforme a Organização Mundial de Saúde é muito cedo pra gente desejar o fim desse povo e se nós baixarmos a guarda o vírus vai nos atacar e nós vamos perder não só essa batalha talvez a guerra vamos continuar firme na esperança da cura vamos lutar para que o sonho da nossa vida sonho dos nossos filhos dos nossos netos voltem a trilhar e a transformar essa negra realidade que estamos vivendo muito obrigada passamos agora ao horário destinado aos partidos políticos o primeiro horário de hoje pertence ao bloco MDB e Novo pelo tempo de 15 minutos fará uso da palavra deputado deputado Bruno e em seguida parte aí eu falo a palavra deputado Bruno Souza muito obrigado uma boa tarde a todos eu venho novamente a essa tribuna nesse momento falar sobre o nosso pacto espoliativo que é o pacto federativo chamado pacto federativo não gosto muito desse nome porque não faz de uso a realidade o pacto federativo na verdade é uma forma de espoliar alguns estados como Santa Catarina Santa Catarina é pagadora de Brasil e o que aconteceu nos últimos dias com a divulgação dos repasses do governo federal a Santa Catarina precisa ser adequado e ajustado a realidade nós precisamos falar a verdade eu tenho esse péssimo hábito eu acho para alguns consideram de falar a verdade e a verdade é que se você dá 44 reais para um amigo seu e ele te devolve 21 reais ele não te deu 21 reais ele ficou com 23 ele ficou com a diferença e é justamente isso que acontece em Santa Catarina Santa Catarina enviou em 2020 44 bilhões de reais para Brasília Brasília nos encaminhou de volta apenas 21 bilhões de reais portanto 23 bilhões de reais é o custo Brasília para Santa Catarina eu não estou vendo vantagem nisso sinceramente eu não estou vendo vantagem neste pacto espoliador e é importante que se diga que obviamente isso não começou agora vem de longos e longos tempos as discussões sobre centralização descentralização federalismo no Brasil remonta já no período regencial lá em 1831 1834 com o ato adicional de 1834 1840 com a lei de interpretação do ato adicional enfim o golpe e tudo que sucedeu depois o fato é que essa discussão já é antiga no Brasil mas nós continuamos ano após ano sendo espoliados por um sistema que não faz muito sentido e talvez momentos como esses momentos de grande crise também sejam momentos para que nós possamos refletir e ou revisar ou tomar uma decisão como o povo se faz sentido continuar submisso a um pacto federativo que não faz muito sentido nós aqui trabalhamos produzimos mandamos não conseguimos atender as nossas próprias necessidades mas estamos fornecendo dinheiro para outros lugares e principalmente para aquela terra que vive de política e burocracia chamada Brasília nós temos que repensar isso e realmente ver se isso faz algum sentido eu tenho uma proposta de emenda nossa constituição federal que ela necessita ser aprovada em 14 assembleias já foi aprovada nesta assembleia legislativa também já foi aprovada na assembleia legislativa de Alagoas o que é muito simbólico porque é o estado é o estado que nasceu Tavares Bastos um dos maiores defensores da descentralização da história do Brasil então temos dois estados que já aprovaram esta PEC precisamos de mais 12 estados se esses 12 estados aprovarem nós teremos então essa PEC tramitando no congresso federal e o que que essa PEC ela ela pretende ela pretende mudar atribuições legislativas não mudamos ainda com o sistema tributário que é espoliador de Santa Catarina mas pelo menos atacamos um dos aspectos que é a falta de poder de fato das assembleias legislativas decidirem sobre as prioridades dos seus estados o que é muito curioso porque nós nos orgulhamos da pluralidade do nosso povo do Brasil dos brasileiros mas ao mesmo tempo temos leis que são arbitrárias e elas são únicas para o Brasil inteiro ignorando as diferenças de prioridades de cada estado cada estado pode ser pode ter a sua prioridade a sua necessidade mas apesar disso é obrigado a seguir leis uniformes vindo de Brasília se isso faz sentido para alguém não faz para mim pelo menos porque que nós aqui não podemos decidir o que é prioritário para o estado de Santa Catarina e é justamente isso que a PEC que pretendo que tramite no Congresso Federal ela pretende alterar as competências estaduais o que as assembleias estaduais podem decidir alterando o artigo 22 e 24 da nossa Constituição Federal com isso quem sabe nós aqui possamos decidir aquilo que é prioritário para o estado de Santa Catarina ao invés de 497 deputados que podem nem conhecer Santa Catarina e ficam lá em Brasília decidindo por nós nada contra eles tudo contra o sistema o sistema não faz sentido nós precisamos que Santa Catarina tenha leis feitas e leis que defendam a liberdade prioritariamente feitas por catarinenses nós precisamos que Santa Catarina decida por Santa Catarina sim já lhe passo uma parte deputada mas nós precisamos que Santa Catarina decida por Santa Catarina hoje se uma lei errada é aprovada em Brasília nós somos obrigados todos os estados são obrigados a seguir aquela política que foi decidida centralizadamente lá em Brasília e não necessariamente é correta e se for correta talvez não seja correta para Santa Catarina mas é uniforme se nós erramos no Brasil nós erramos todos juntos não podemos dizer que não temos solidariedade no erro se for para errar erramos todos juntos o que é péssimo isso não é um modelo de federação isso é um modelo de um país unitário o modelo de federação significa que cada estado tem as suas prerrogativas e é respeitado nas suas prioridades e tem poder para decidir aquilo que é prioridade no seu território aqui no Brasil não aqui no Brasil o Brasil é decidir por nós e bom se errar vamos todos errar juntos e como eu falei isso é péssimo porque não existe nem concorrência legislativa por exemplo o Paraná pode decidir aqui em cima que uma política pública é interessante ele aplica a política pública nós aqui decidimos que não é fazemos outras outra depois de cinco anos comparamos os resultados nós nem podemos fazer isso porque as políticas públicas são todas arbitrárias e uniformes nós não temos como comparar o que é melhor o que não é enfim e tomar as decisões que são melhor para a população local não nós apenas tomamos apenas aceitamos decisões que vem de cima e já que eu citei Tavares Bastos o grande deputado do período imperial também ele dizia que a centralização a centralização é o oposto da liberdade porque é a liberdade que faz nascer no coração do homem a responsabilidade e é ela que fermenta a vontade de participar da criação de um sentimento coletivo sem responsabilidade sem liberdade não há responsabilidade sem responsabilidade as pessoas não se sentem participando do processo se não participam do processo elas também não tem preocupação com a comunidade com o coletivo ao tomarmos decisões uniformes matamos também a nossa o nosso senso de comunidade que só nasce se houver liberdade para cada povo tomar as suas decisões e ser responsáveis por elas uma parte deputada deputado Bruno concordo inteiramente com a sua excelência porque o nosso Brasil é muito grande territorialmente nós temos em cada canto desse país quase que um tipo de nacionalidade de tão grande que é e eu me lembro bem quando eu era secretária de justiça e cidadania que as mesmas coisas que empregavam nas penitenciárias e nos presídios lá do Acre da Bahia não eram as nossas a nossa realidade era uma deles era outra entende então concordo plenamente com a sua exposição de motivos e conte comigo era isso muito obrigado deputado fico sinceramente honrado em concordarmos e a senhora com tão vasta experiência e observação no nosso nosso cenário político ter a sua concordância para mim significa muito muito obrigado senhor presidente deputado Mauro de Nadal senhores deputados senhora deputada Ada também quero me congratular com o pronunciamento deputado Bruno e que fala de uma realidade infelizmente essa é a realidade nacional o Brasil precisa de mais Brasil e menos menos Brasília me fez lembrar nosso querido governador Luiz Henrique Berlanda que conheceu também teve uma proximidade muito grande ele o seu discurso era o pacto federativo e aplicou aqui em Santa Catarina no seu período nos dois mandatos de governador a descentralização e é claro que algumas correções sim alguns ajustes foram feitos mas essa descentralização hoje muito mais do que em Santa Catarina nós precisamos no país e tem realidades muito distintas e poucas vezes se não nunca tantos e tantos prefeitos e vereadores apesar desse momento tem que com o pires na mão buscar recursos em Brasília essa realidade precisa mudar e com urgência por isso eu concordo deputado Bruno com a manifestação de vossa excelência e com a alteração eu lembro do deputado Coruja que já defendia isso quando passou aqui pela pela assembleia que bom que vossa excelência lidera este movimento eu também gostaria de falar presidente como o destino da tristeza que se abate sobre todos nós quando acompanhamos as notícias que vem de todo o nosso oeste e que alcança infelizmente alcança todo o nosso estado todo o nosso território e o que vimos ontem não tem precedentes na nossa história catarinenses que não encontram mais leitos de UTI e que morrem na fila isso é difícil de imaginar que pudesse que pudesse acontecer que isso fosse aqui em Santa Catarina e buscar no estado do Espírito Santo realmente é uma coisa inconcebível e nós estamos assistindo tudo isso a gravidade porque passa o nosso estado com uma preocupação muito grande e na semana passada quando tivemos uma reunião na comissão de saúde que em princípio era uma prestação de contas do último quadrimestre mas quando nos foi dada a palavra aos deputados fiz uma indagação aos técnicos da saúde sobre o cenário do covid em Santa Catarina e o que eu ouvi naquele dia me deixou me deixou atônito porque o pior momento ainda nós não alcançamos eu nunca tinha ouvido da forma como eu ouvi sem qualquer rodeio dos técnicos da saúde falando do colapso que nós já vivíamos na semana passada e a cada dia infelizmente a situação piora ontem quando o governador reuniu os órgãos de controle pedindo o fechamento o lockdown total o setor produtivo pedindo um tempo é preciso que Santa Catarina tenha uma única linguagem para que possamos combater esse vírus e salvar os catarinenses vamos pensar em proteger o cidadão proteger as empresas proteger os trabalhadores instituir aqui um programa de proteção ao emprego é exemplo do que aconteceu em Brasília é triste nós termos que falar sobre isso mas essa é a realidade nua e crua que impõe a todos nós catarinenses especialmente nós que estamos aqui na Assembleia o poder executivo enfim todas as mais 30 segundos para concluir deputados o momento exige de nós caminharmos todos na mesma na mesma direção e apoiarmos sim iniciativas que venham na proteção da vida mas também na proteção dos empregos e da economia faço essa reflexão porque o momento assim exige próximo horário pertence ao PSL e PL tempo de 15 minutos próximo horário pertence ao bloco PDT PSDB e republicanos fará uso da palavra deputado morta obrigado senhor presidente cumprimentar todos os deputados e deputadas falando sobre o lockdown que se teve no fim de semana se todos nós entendêssemos a responsabilidade do momento não estaríamos nessa situação o problema é que quem obedece deputado sargento Lima que são o setor produtivo os lojistas as igrejas eu aqui fiz um comentário nessa tribuna pedindo aos parlamentares que visitasse uma entidade religiosa uma igreja para ver como é obedecido a risca o distanciamento deputado Bruno é tudo feito de acordo com as normas da vigilância sanitária não tem povo deputado Berlanda que obedece mais do que o povo de Deus o povo evangélico o povo religioso e eu me deparei com uma situação estarrecedora neste domingo foi até uma igreja e o decreto do governador foi bem claro que de segunda a sexta-feira a igreja e os demais setores poderiam estar abertos com 25% da sua capacidade final de semana que é sábado e domingo a igreja poderia estar aberta sem culto sem culto sem culto mas com atendimento individual obedecendo as normas da vigilância sanitária então foi até a igreja de Forquilhas foi lá o PROCON a guarda municipal e a igreja estava aberta sem culto sem aglomeração porque aqui eu sou a favor estou junto deputado Sargento Lima Ana Campagnolo que também deu a sua palavra deputado Berlanda nós somos juntos não se pode fechar já foi provado né que o lockdown não funciona tanto como se esperava o que tem que ser feito é obedecer e quem não obedece deputado Bruno que são aí as baladas as baladas as praias cheias foi proibido o carnaval mas foi feito clandestinamente muitas baladas as pessoas aglomeradas sem máscaras e quer dizer o setor produtivo quando eu vou num restaurante é uso de de máscara bota o luva eu almocei aqui no restaurante restaurante pimentas botei a luvazinha é álcool gel é distanciamento quer dizer o setor produtivo obedece setor hoteleiro obedece aí chega lá o pessoal da balada o pessoal que não está nem aí para a saúde da família faz com que esse vírus ele se propague o contágio aumentou aí não por culpa das igrejas então quando chegou lá na igreja olha só o que que a pessoa a autoridade fiscalizadora fez ela multou olha só bota ali a multa olha lá intimação ela perguntou o pastor quem é responsável o pastor falou responsável fica na Mauro Ramos eu não respondo juridicamente pela igreja a igreja tem um responsável então como não tinha responsável colocou lá intimo Jesus Cristo e o Senhor Universal olha só intimou Jesus Cristo você vê que essa pandemia tem deixado as pessoas de tal forma isso é um desrespeito eu não aceito uma instituição que tem 43 anos de serviço prestados são igrejas que obedecem a vigilância sanitária obedecem a direção do ministério da saúde da organização mundial da saúde assembleia de Deus pastor Kennedy uma igreja de mais de 100 anos um povo que obedece a gente aprende ali obedecer as autoridades constituídas eu aprendi isso dentro da igreja deputado Jair Mioto a obedecer as autoridades e o pastor ali na sua simplicidade disse olha assim lá na Mauro Ramos tem o pastor que é responsável eu não assino pela igreja então vou notificar Jesus Cristo notificou deputado presidente Mauro de Nadal Jesus Cristo e o senhor universal está lá a igreja foi multada por estar aberta sem culto se tivesse aglomeração não estaria aqui defendendo o indefensável eu estou aqui defendendo uma instituição que obedece as normas do decreto e da vigilância sanitária eu estive ontem com o comandante geral o Dionei comandante da polícia militar porque até a polícia achava que a igreja teria que ficar fechada e não a igreja pode estar aberta o que não pode diz o decreto isso palavras do governador o que não pode é aglomeração e culto não pode ter a missa não pode ter o culto mas a igreja ela é essencial lei que nós aprovamos nessa casa pela maioria dos deputados então ela tem que estar aberta deputado sargento lima estava falando eu recebi agora deputado um comerciante lá de joenville falou no seu nome ele esteve aqui conosco deputado sargento lima ele tem um bazar ele disse assim eu obedeço as normas eu estou sofrendo eu vou falir me ligou agora aqui pedindo que a gente se pronunciasse eu falei o sargento lima deputado nobre deputado já deu pronunciamento a gente está aqui também para defender porque já chega de tanto sofrimento já chega de tanta dor e uma pessoa chega para abusar do nome mais precioso que é o nome de nosso senhor Jesus Cristo a gente está temos aqui pedir a misericórdia a esse Deus para que nos ajude nessa pandemia eu quero mostrar o vídeo quando eu estive lá e o comandante geral da polícia explicou aí como deve ser o decreto vamos ao vídeo que Deus abençoe a todos rincamente eu estou aqui no comando geral da polícia militar com o comandante geral da polícia militar do estado de Santa Catarina de Onei para falarmos e orientarmos a todos os pastores com respeito ao decreto o decreto de segunda a sexta a igreja vai funcionar com a capacidade de 25% no sábado e no domingo é que a igreja vai estar aberta com possibilidade de atendimento individual mas sem culto sem culto mas com atendimento individual uma pessoa desesperada que desejar entrar para receber uma palavra uma oração individualmente poderá ser feito porque muitos estão em dúvida dizendo que as autoridades têm batido a porta dizendo que a igreja tem que ficar fechada não a igreja sábado domingo pode estar aberta claro obedecendo ao decreto de não ter culto é isso comandante é muito importante pastor os demais pastores que nos acompanham é muito importante esse conceito de que poderão estar fazendo o atendimento individualizado o que não pode é ter um grupo de pessoas acompanhando esse atendimento então durante a semana já bem explicado pelo pastor nota de que o atendimento é com 25% da capacidade do local as medidas sanitárias alto na entrada de máscara todo mundo mantendo o distanciamento durante o culto e nos finais de semana esse é o compromisso que nós temos com a saúde pública de que nós não causamos aglomerações então por isso há uma concessão do governo no sentido de permitir que as portas estejam abertas mas que não tenha lá dentro o atendimento coletivo tem que ser individualizado e eu peço que vocês orientem a todos os nossos fiéis para que nós tenhamos sempre essas condições sanitárias de segurança para que daqui a pouco nós possamos nos reunir e agradecer a Deus por termos passado por esse momento então está certo muito obrigado comandante geral de unei e a todos Deus ilumine e abençoe que Deus nos livre bem rápido dessa pandemia mais 30 segundos para concluir deputados muito obrigado senhor presidente então é isso deixo aí esse meu apelo para que haja respeito com as instituições tanto do setor produtivo como do setor religioso muito obrigado presidente pela ordem pela ordem deputado sargento Lima eu só não pedi uma parte ali porque o tempo era curto o senhor tinha bastante material para mostrar ali esses decretos servem para julgar para você jogar na ilegalidade pessoas que não são criminosas serve para isso depoimentos desse mesmo empresário que entrou em contato com o senhor falou assim eu vou descumprir o decreto porque eu preciso pagar rodar a folha de pagamento a semana que vem e eu vou descumprir o decreto é uma forma de você julgar na marginalidade pessoas que não que jamais passaram pela cabeça dela descumpriu uma lei a falta de respeito dessa gente de segurança que teve lá Natalie deu para ver o nome dela ali e nós vamos representá-la aqui nessa casa aqui com Deus não se brinca é a única coisa que você não brinca com uma bola com videogame com que bem entender mas com Deus não se brinca e isso e esse acúmulo de coisas é que faz esse acúmulo de sucessivos erros ao longo de um ano em cima disso aí dessa novela que está se transformando a politização de uma doença mais 30 segundos deputado forçam as pessoas a tomarem atitudes impensadas como essa impensadas uma pessoa não pode estar normal para escrever uma besteira desse tamanho no papel e como o senhor mesmo disse que Deus tem piedade da alma dela só uma parte deputado quentos deputado bispo sérgio mota eu também não quis pedir a parte por conta que vossa excelência também tinha bastante material mas eu fosse o senhor eu faria um boletim de ocorrência porque isso é uma afronta e é um crime de intolerância religiosa Deus tem a piedade Deus tem a piedade mas nós temos que fazer ali eu vi tem a matrícula tem tudo ali faz um boletim de ocorrência e entra como um crime de intolerância religiosa porque pensa ao contrário todos esses aí se você chegar lá no local de serviço dele tem uma plaquinha lá atrás assim ó se você me afrontar é seis meses de prisão agora nós temos que falar faz um boletim de ocorrência por crime de intolerância religiosa é preciso botar a ordem nesse negócio aqui obrigado bispo Mota eu quero mostrar minha solidariedade também a todos esse ao seu pronunciamento as igrejas tem se mostrado eu frequento muito tem se mostrado os lugares mais seguros que eu estive durante a pandemia sempre com todos os protocolos seguindo todas as orientações e mais os pastores orientando também os crentes os fiéis a seguirem os protocolos o que eu vi hoje que o senhor trouxe de fato é um abuso uma falta de respeito uma deselegância com a fé alheia e mostra algo que eu tenho sentido muito durante essa pandemia a falta de sensibilidade de um setor da sociedade não todos mas de parte de um setor da sociedade que não tem a pele risco que é imune à crise que no final do mês independente do que fizer vai ter lá o seu vencimento garantido enquanto quem está fora está lutando para sobreviver então minha solidariedade a você e corrobora as suas palavras questão de ordem senhor presidente a parte por favor deputado Jair Mioto na sequência deputada Ada De Luca senhor presidente quero me solidarizar aqui com o deputado Sérgio Mota e também com os deputados que me precederam aqui e a igreja pela lei 17 940 de 8 de maio foi publicado no diário oficial lei de minha autoria as igrejas são essenciais no estado de Santa Catarina lei 17 940 de 8 de maio de 2020 publicada no diário oficial então o que foi colocado pelo governo no sábado e domingo para dois finais de semana que a igreja pode sim estar aberta só não pode ter aglomeração pode sim fazer a transmissão da live da missa ao vivo do culto ao vivo com o técnico de som com a pessoa que vai fazer a filmagem com o padre o pastor o pessoal que vai cantar que vai tocar os oficiais com distanciamento é claro com máscara então pode fazer atendimento individual isso foi o que foi acordado o decreto 30 segundos deputado o decreto não proibiu isso então é um absurdo deputado Sérgio Mota isso que ocorreu nessa igreja minha solidariedade a vossa excelência e que se tenha mais respeito com as igrejas mas que a informação também possa chegar lá nas guarnições possa chegar nas guardas municipais porque não havendo aglomeração igreja aberta qual é o motivo para aplicar uma notificação dessas é algo muito incoerente minha solidariedade a vossa excelência e a todas as igrejas deputada Adeluca quero-me ser solidária ao bispo Sérgio Mota não questão de religião não não é porque a católica não é a católica mas também posso afiançar como católica que sou que o cara que fez essa barbaridade católico também não é entende porque não se brinca com o nome de Jesus e vão esse que pra mim é um grande homem nesse país esse mundo de Deus entende então eu acho que realmente deputado querendo ter razão próximo horário pertence solidária e ao deputado que medir a razão a razão pelo fato de que ele falou em BO e tá certo que isso não se brinca próximo horário pertence ao bloco PP PSB pelo tempo de 7 minutos e 30 segundos senhor presidente pela ordem enquanto pela ordem deputado Ivan não sei se exatamente seria pela ordem eu acho que não é pela ordem não deve ser questão de ordem nesse momento só pra aproveitar que a gente tem os partidos não estão inscritos a gente tem um tempinho se eu me permitir senhor presidente ainda a partir dos inscritos aguardando o senhor presidente perfeitamente deputado Neodizareta exatamente senhor presidente estamos aguardando deputado Sareta fica à vontade próximo horário pertence ao bloco PSD PSC pelo tempo de 9 minutos falamos da palavra o deputado Jair Mioto senhor presidente senhores deputados estive nesse final de semana na região oeste visitando Chapecó Xancherê Xaxim Quilombo e vendo a realidade da pandemia a realidade dos hospitais estive no hospital regional do oeste lá com a direção com o Reinaldo vice-presidente porque o presidente está entubado com covid visitando lá o Osmar também da direção do hospital e senhor presidente senhores deputados a situação realmente é terrível em Chapecó em toda a região ontem na madrugada de ontem na noite de ontem 19 óbitos na cidade e o que os prefeitos estão pedindo tanto prefeito João Rodrigues prefeito Oscar Martarello prefeito Chico Foley estão pedindo o Silvano também de Quilombo estão pedindo a liberação dos recursos para os senhores terem uma ideia em Chapecó as aeronaves levando as pessoas para outros hospitais ao custo de 30 mil reais em torno disso por voo já com um valor abatido é claro nesse período e as despesas enormes e conversamos com o secretário da Casa Civil que confirmou o pagamento do governo do estado com relação a essas despesas e também as despesas de janeiro que estavam atrasadas foram liquidadas com relação ao hospital mas a situação é muito grave hoje falei com o secretário pedindo 15 mil kits de teste para Chaxim que é um pedido do prefeito Chico Foley também e realmente a situação é grave na região na região oeste e isso tem se espalhado para todo o estado o que tem acontecido senhores deputados com a euforia que houve em função da vacina parece que houve um relaxamento com relação às regras dos protocolos estabelecidos também tínhamos no ano passado mais de 1500 leitos de UTI foram desativados um monte de leitos agora estamos aí com 1200 1300 leitos falei com o secretário André que nós precisamos reabrir esses 200 300 leitos que faltam fizemos um pleito também por palma sola para 10 leitos clínicos também mais um respirador e uma bomba de infusão que está em tramitação fizemos um pleito também para mais um respirador para a fundação hospitalar de São Lourenço do Oeste que foi deferido liberado já está lá liberado pela secretaria de saúde mas são vários os pleitos para a região oeste com relação à situação da pandemia e agora como membro também da da nossa comissão de saúde temos acompanhado mais de perto aí toda essa situação a dificuldade liberação de respiradores estamos falando com o secretário de saúde às vezes duas três vezes por dia mas além disso que preocupa senhores deputados são amigos são vizinhos são pessoas conhecidas de todo o estado que nos ligam diariamente pedindo socorro porque estão na fila aguardando por vagas de UTI e o que houve então esse relaxamento em função da vacina houve também essa situação de desabilitação de muitos leitos de UTI que precisam ser habilitados urgentemente mas o principal deputado Kennedy houve o desrespeito principalmente no período de carnaval com festas aglomerações e pessoas fazendo festas clandestinas pessoas que não cumprem o regramento e também como presidente da comissão de economia quero dizer aqui que sou contrário ao lockdown eu sou contrário ao fechamento total mas sou favorável ao regramento aos protocolos a economia pode continuar e esses setores que são colocados muitas vezes em lockdown são os setores que mais colaboram quando você vê um comércio por exemplo que está dentro das regras com álcool gel com distanciamento com aferição de temperatura quando você vê uma igreja e cito aqui a igreja que sou pastor deputado Sérgio Mota sou pastor da igreja aqui no estreito em Florianópolis nossos cultos são transmitidos ao vivo ao vivo nós nunca nunca colocamos mais de 30% da capacidade da igreja mesmo quando estávamos aqui na cor laranja ou até próximos da próxima cor nunca colocamos mais de 30% se há um fluxo maior de pessoas fazemos 2, 3, 4 reuniões num dia para não prejudicar as pessoas todos com distanciamento nenhuma pessoa pegou covid dentro de uma igreja que eu saiba das igrejas as quais faço parte que é a igreja do evangelho quadrangular são 734 igrejas no estado não temos notícia de nenhuma pessoa que tenha contraído essa doença dentro da igreja porque existe aferição de temperatura existe distanciamento existe máscara todos assistem a reunião de máscara deputado podem conferir nas lives da qual sou pastor todas as pessoas assistem a reunião todas de máscara então esses órgãos o comércio e olha senhores esses setores seguem o regramento o que nós temos que combater é a liberação do povo nas praias todo mundo sem máscara nas praias como nada fosse festas clandestinas e as vezes o cidadão de bem fala assim mas o que que resolve fechar das 23 às 6 da manhã resolve muito porque o cidadão de bem das 23 às 6 da manhã geralmente com algumas exceções é claro está em casa dormindo se preparando para ir trabalhar mas tem muita gente fazendo festa clandestina sem regramento sem máscara muitas pessoas que não cumprem os decretos como aconteceu no carnaval no carnaval tantas festas clandestinas tantas situações aí que fugiram ao controle então senhores deputados como membro da comissão de saúde a situação sim é grave nós precisamos reabilitar estamos com 1.280 leitos precisamos voltar para 1.580 então nós temos que reabilitar 300 leitos novamente nós temos 800 pessoas em situação de covid 450 em outras situações de UTI mas nós temos 250 pessoas numa lista de espera nós temos que reabilitar essas 300 UTIs urgentemente precisamos fazer uma força tarefa uma operação de guerra seja o que for mas também como presidente da comissão de economia não cabe lockdown cabe regramento distanciamento cabe empatia cabe termos os cuidados e esses setores que muitas vezes o governo quer fechar são os setores que colaboram deputado Berlanda as lojas que estão por aí você vai nas lojas no comércio todo mundo dentro do regramento todo mundo diz não espera a sua vez para entrar não não pode espera aí é regramento olha a distância então esses setores eles precisam de regramento de fiscalização se houver descumprimento mas não cabe lockdown porque aí nós estamos resolvendo deixando as pessoas em casa mas não resolvemos a situação também da economia então a palavra chave é que nós possamos ter conscientização é equilíbrio regramento sim protocolo sim capacidade limitada sim agora das igrejas também de 30 baixou para 25% então eu creio que dá para conciliar isso mas que não não se feche que se permita o comércio a indústria trabalhar com todo regramento com fiscalização nós podemos sim vencer essa pandemia podemos superar já temos a experiência de um ano com um ano de experiência e senhores deputados vacina 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 os municípios o estado iniciativa privada comprar vacina insumos vindos da Rússia aliás da China insumos vindos vindos da Índia e produção em massa de vacina vacinar 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 com essas atitudes nós podemos sim superar essa situação mas o ponto emergencial agora é abrir mais 300 vagas de UTI nós temos que abrir essas vagas tem 200 pessoas na lista de espera não podemos perder vidas e o governo tem condições tem recursos liberar testes insumos habilitar leitos de UTI o governo encaminhar insumos respiradores nós podemos fazer o emergencial e o estratégico os órgãos abertos com limitação e com rigidez nos protocolos era isso seu presidente muito obrigado próximo horário pertence ao partido dos trabalhadores pelo tempo de seis minutos fará uso da palavra o deputado Neodiz Areta senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas estimados catarinenses infelizmente vivemos um momento gravíssimo não tenho dúvida o pior momento da pandemia tem mãos aqui uma nota técnica inclusive que quero ler algumas partes dela abrindo aspas pedida pela direção técnica administrativa do hospital regional São Paulo de Xancherê agora há pouco diz a nota informamos a população formamos a população que o hospital está em colapso não há mais espaço físico estrutura e pessoal para atender grande demanda que cresce diariamente estamos com nossas unidades 100% lotada em todos os ambientes tanto na UTI geral UTI neonatal internação ala covid mas especialmente emergência destes 20 entubados aguardando na emergência está com 35 pacientes destes 20 entubados aguardando transferência para leitos de UTI covid estamos vivendo o pior momento desde o início do ciclo da covid 19 não iremos viver uma catástrofe já estamos nela diz a nota do hospital regional São Paulo de Xancherê hoje de manhã conversei cedo com o diretor do hospital São Francisco de Concórdia que também colocava que leitos abertos imediatamente foram preenchidos mais de cento e poucos pacientes estão internados e cerca de 20 pacientes aguardando na emergência leito e aqui eu quero chamar atenção de uma questão que o diretor do hospital pediu inclusive que visse junto ao secretário já vi isso cedo com o secretário já recebi retorno inclusive que o estado ainda não pagou a política hospitalar de janeiro e fevereiro e no caso específico do hospital São Francisco de Concórdia mas acredito que tem outros hospitais nessa situação e é muito importante inclusive já que tem dinheiro em caixa que seja pago imediatamente os recursos a esses hospitais da política hospitalar referente ao mês de janeiro e fevereiro para que eles possam ter dinheiro inclusive para repor os estoques dos insumos que é a grande preocupação também além da questão dos leitos de UTI dos leitos clínicos é a questão dos insumos do kit intubação do oxigênio desse material todo que precisa nós vivemos realmente um momento gravíssimo então nesse aspecto também é preciso que o estado imediatamente faça esses pagamentos e também a questão dos leitos de UTI eu sei que aí depende do Ministério da Saúde mas estão atrasados também os pagamentos dos leitos de UTI que precisam ser feitos imediatamente para esses hospitais poderem se manterem poderem e poderem continuar atendendo nós vimos aí nas últimas horas esse colapso muito grande pessoas morrendo nas filas aguardando um leito de UTI pacientes então como já foi comentado aí sendo transferidos para o Espírito Santo mas são poucos que terão vagas lá em torno de 15 a 16% nós temos 261 conforme a última informação obtida 261 pacientes esperando uma vaga na UTI nesse momento em Santa Catarina ou seja é uma situação de colapso total a rede privada também está em colapso não tem mais leitos não tem vagas então urge medidas realmente urgentes no sentido de ampliação sim de leitos mas também de diminuição desse contágio de medidas efetivas que possam estancar esta uma espécie de sangria esse grande número de casos que está acontecendo no Brasil a questão da vacina também é importante não é possível que o Ministério da Saúde ainda se prenda uma palavra num contrato para não fechar acordos com algumas farmacêuticas insistia em apenas uma agora depois graças a todo um esforço especialmente de governadores tem duas mas olha para citar o caso da União Europeia a União Europeia tem acordo com a Moderna tem com a Pfizer tem com a AstraZeneca tem com a Sanofi com a Johnson & Johnson com a Curevac com a Novavax com a Valneva e nós aqui por causa de uma cláusula de uma palavra de não sei o que mas isso tudo é desculpa é preciso que o governo federal o Ministério da Saúde efetivamente vá atrás desses fornecedores destas farmacêuticas nós precisamos ampliar os acordos de vacina porque agora mesmo saiu a vacina da Johnson & Johnson uma dose só mas pasmem o Brasil não tem nenhum pré-acordo com a Johnson & Johnson ou seja as vacinas estão saindo mas nós precisamos desses acordos mesmo que a vacina não venha já imediata mas se fizermos esses acordos quem sabe daqui 30 dias 40 dias nós temos vacina então urge que se tome medidas urgentes é gravíssimo é desesperadora a situação de Santa Catarina e do Brasil afora está aí aqueles que tanto negavam a pandemia negavam a pandemia negavam a doença agora estamos vendo as pessoas morrerem sem sequer ter direito a uma assistência hospitalar é lamentável a situação mais 30 segundos deputado portanto senhor presidente esse é o apelo é que haja esse esforço do Ministério da Saúde para ir atrás dessas farmacêuticas para conseguir vacinas que se habilite mais leitos e que os governos façam as medidas que tem que serem feitas que se cumpram os protocolos agora há pouco ainda vimos o caso de uma enfermeira denunciando uma pessoa que saiu do posto com a covid e foi para o mercado temos que cumprir as regras senhor presidente consulta o bloco pp psb se algum deputado gostaria de fazer uso da palavra tempo de 7 minutos e 30 segundos e o bloco pslpl tempo de 15 minutos uso da palavra uma palavra deputado Ivan Nats bom eu só queria agradecer em nome do PL a sensibilidade do ex-coronel Araújo Gomes e do atual coronel da polícia militar coronel Tonetti de Oney Tonetti por ter ter aceito escutado esse deputado aceito as reivindicações da comunidade de Blumenau e ter nos mandado agora nessa nova lista de policiais militares 39 policiais militares para Blumenau Blumenau é a terceira cidade em nome de em número de policiais dos 488 que serão relocados agora nessa nova formação a cidade que mais vai receber policiais militares policiais militares Itajaí com 62 policiais militares depois Balneário Camboriú com 23 e Blumenau com 39 abaixo de Florianópolis que fica com 37 policiais militares então sei que é pouco muito pouco policial militar a gente gostaria de ter muito mais as baixas são muito maiores do que essa mas olhando o quadro de distribuição é preciso reconhecer senhor presidente que o ex-coronel Araújo Gomes comandante da polícia militária o atual coronete o atual comandante de Oneitonete olharam com carinho Blumenau dentro da distribuição nós recebemos então 39 policiais militares é muito bom para a segurança pública a gente quer mais né nós temos necessidade de mais mas mas é sempre bom saber que a gente vai reforçar a nossa força policial lá de Blumenau e também da nossa Baró de Camboriú e de Itajaí né eu sempre estou com Itajaí por isso é bom saber que 62 policiais militares serão remetidos para lá é uma força que pede a Assembleia Legislativa para a sua região e eu fico muito feliz de ter sido ouvido dos 488 policiais então 39 serão remetidos para Blumenau quase 10% que é um um número abaixo daquilo que a gente espera mas aceitável deputado Kennedy uma parte deputado senhor presidente gostaria de fazer uma parte deputado Felipe Estevam deputado Kennedy depois deputado Felipe aliás perdão 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 que eu peço após a conclusão se tiver tempo no horário do partido fazer uma breve comunicação aqui mas já parabenizo a luta aí do nosso nobre deputado Ivan sempre um guerreiro ali pela sua região e pelo estado parabéns obrigado deputado só depois da fala do deputado Kennedy meu tempo pode ser usado por outro colega do partido eu fico feliz em ouvir isso daí deputado Ivan e vocês tem que ter orgulho mesmo porque nós em Joinville recebemos só 17 e isso Mafra por exemplo o último que recebeu o município com maior extensão territorial o último policial que recebeu foi em 2017 e por isso para a gente saber porque que para alguns lugares foram tantos para outros poucos e para muitos nenhum é que a gente na última quinta-feira aprovou a vinda deputada desse nessa casa do secretário de segurança pública para explicar o modelo que foi feito para esse tipo de distribuição desses 488 policiais que é insuficiente mas para alguns tanto e para outros poucos ou nenhum então nós vamos poder entender talvez a lógica que foi essa distribuição obrigado me concede uma partezinha bem rapidinho que eu queria fazer um esclarecimento vossa excelência tem a palavra deputado obrigado o deputado Bernardo deputado Kendi e os colegas eu conversei rapidamente com o comandante geral da polícia militar e eu como presidente da comissão de segurança pública vou convidá-lo para participar de uma reunião da comissão de segurança pública para fazer essa explicação também com o comandante geral mas só para ter uma ideia aqui essa essa informação está ela está ela como eu vou dizer ela é parcial ela não é completa porque está se vendo para onde estão indo os novos mas só sempre antes de mandar os novos é verificado os mais antigos que já estão naquela cidade que querem ser movimentados por exemplo Itajaí tem 47 saindo de Itajaí então é bem 60 e pouco mas pode estar saindo 47 Joinville de repente está indo novos 15 ou 16 mas pode ter outras cidades indo para Joinville então essa informação mais completa eu quero pegar com o comandante geral na comissão de segurança pública obrigado obrigado deputado no tempo do partido ainda deputado lima bom é não é coisa não não pode passar Felipe Estevam ali isso aí a gente também vai discutir isso aí juntamente com o comando geral da polícia militar com o secretário de segurança pública isso nós temos que discutir esse assunto aí 80 policiais 79 policiais para a terceira região já ouvi até a desculpa de que tem da terceira região se aposenta ou se pede deferimento de transferência daquela região ali se o policial pediu transferência é porque teve o comandante dele que autorizou se o subcomandante também tem que autorizar o comandante de companhia o comandante de batalhão o comandante da região tem que autorizar e se o cara autorizou a dispensa da transferência do policial o problema é dele se ele vai lá vou autorizar 30 transferências para determinado lugar o problema é dele não vai transferir e depois pedir polícia terceira companhia ali Itajaí quase 80 policiais para a terceira para a terceira região para a terceira região de polícia militar e o restante do estado chupando o dedo ah não é porque tem determinadas regiões que é mais estressante para o policial para com isso o sujeito fez o concurso para a polícia porque sabia que ia confrontar bandido e ia fazer o que coloca um colete a prova de bala um porrete na cintura dele uma arma do outro lado e qual que era a intenção dele com isso era entregar a flor era tocar música era o que ah lá mas estou estressado está estressado sai da polícia faz concurso para ser professor vai se estressar o dobro e ganhar metade aí vai ver o que é estresse na hora de tirar botar aquela farda rambólica cheia de equipamento aí bota o braço tatuado uma escultura de gel no cabelo força e honra e de noite está falando que está estressado com o serviço trabalhei 20 anos 12, 24 12, 48 esperando qual que ia ser eu ia passar o natal o ano novo com a minha família chovendo fazendo sol cansei de passar natal e ano novo na cremalheira do presídio em cima da grade dia de rebelião que todo ano a cadeia virava e o cara me falar que está com estresse no horarrego e falar eu estou determinada região é perigosa o cara que tem medo de bandido vai embora da polícia ponto e se ele pediu transferência e o comandante deferiu é porque o comandante não quer a polícia na região dele essa é a realidade isso aí obrigado pela parte deputado o tempo continua aberto para o bloco PSL e PL senhor presidente fará complemento de horário deputado Felipe Estevam muito obrigado senhor presidente obrigado aos colegas serei breve sucinto mas quero falar de uma lei que nós propomos sobre que ela altera a lei da transparência caminhando pelos municípios e se envolvendo com a sociedade catarinense nós vimos muitas denúncias um forte comentário sobre a questão do tal furafila a gente observou que o governo vem cuidando da logística a vacina que vem do governo federal do ministério da saúde vem o governo tem feito muito bem a logística e chega aos municípios e tem casos que são esdrúxicos teve um caso ali em Bom Jardim da Serra que ele diz olha eu fiz aqui eu furei a fila e eu vacinei minha esposa secretária de saúde porque eu amava ela era um gesto de amor foi uma tremenda canalice com um senhor de 80 de 70 anos que estão ali aguardando para ser vacinado teve um caso ontem escandaloso esdrúxulo que também ganhou as páginas ali em Garopaba onde vacinaram profissionais de uma academia privada não são profissionais que estão lidando nessa área ou seja eram professores de educação física e por aí vai outro município recebeu 500 vacinas e só vacinaram 200 pessoas disseram não temos que guardar 300 vacinas porque isso não chega mais então visando dar transparência nesse processo não é expor ninguém não é nenhuma ditadura sanitária como alguém colocou mas buscando dar transparência eu acho que os prefeitos e secretários não estão generalizando mas tem que sentir essa responsabilidade e ter transparência nesse processo um projeto de lei um PL lá na fase ainda minuta de projeto desenvolvido em conjunto em parceria ouvindo aí o Ministério Público teve aí uma manifestação pedindo celeridade nesse processo já tem a nossa lei da transparência uma pequena alteração e aí os municípios vão ter que publicar isso vai dar um senso de responsabilidade aos prefeitos e secretários quando recebem essas vacinas ter que publicar não é expor a pessoa nome CPF não mas pelo menos em um portal onde a sociedade também possa participar dessa fiscalização e ali eles vão ter que explicar qual critério estão usando para que tenha transparência nesse processo então pedimos colher algumas assinaturas para que ele venha tramitar em caráter de urgência tem o apoio do MP tem o apoio da OAB e a gente busca com os parceiros que olhem com carinho esse projeto de lei precisando dar transparência para que nosso estado não venha ser como aconteceu aí por aí afora que foi turbinado aquele assunto do tal furafila furafila tem muito senhor de 70 de 80 anos que está esperando ansiosamente a vacina contando as horas e quando eles começam a ler essas notícias de furafila porque esposo sobrinho o fulano ele se sente desprezado então é uma ferramenta onde a sociedade também poderá participar dessa fiscalização onde estará lá o nome dos vacinados num portal com acesso via internet para as pessoas a população também fiscalizar e dar transparência nesse processo era a minha fala e eu peço aos colegas que olhem com carinho esse PL foi feito com dedicação visando dar essa transparência num momento tão delicado e dar a nossa humilde parcela de contribuição nesse momento tão delicado de combate ao Covid fim do horário destinado aos partidos políticos passamos a ordem do dia pedidos de informação pedido de informação 89 atua deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da casa civil informações acerca dos imóveis de propriedade do estado de Santa Catarina localizados no município de Florianópolis em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade pedido de informação 90 autor deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da infraestrutura informações atualizadas acerca do projeto de restauração da SCC 160 entre os municípios de Pinhalzinho e Bom Jesus do Oeste em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 91 autor deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da infraestrutura informações atualizadas acerca do projeto de restauração e aumento da capacidade da SC 160 entre os municípios de Bom Jesus do Oeste e Campo Herê em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 92 autor deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da administração informações atualizadas acerca do processo que visa regulamentar o trabalho remoto de forma definitiva em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 93 autor deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da infraestrutura informações atualizadas acerca do projeto de restauração e aumento da capacidade da SC 480 entre o entroncamento com a SC 115 entre os municípios de Bom Jesus e Champs-Cherê em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 94 autor deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da infraestrutura informações atualizadas acerca do certame licitatório relacionado a contratação das obras da rodovia Jorge Lacerda no município de Criciúma em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 95 autor deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da casa civil informações acerca das medidas que estão sendo tomadas para que a sociedade catarinense tenha acesso a vacina com a maior brevidade possível em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 96 autor deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da infraestrutura informações atualizadas acerca do projeto de restauração da SC 360 entre os municípios de Lebon Regis e Santa Cecília em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 97 autor deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da infraestrutura informações atualizadas acerca do projeto de restauração da rodovia SC 120 entre os municípios de Curitibanos e Lebon Regis em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 98 autor deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da administração informações atualizadas acerca do plano de cargos e salários do IMA em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 99 autor deputado Laércio Schuster solicitando ao secretário do estado da infraestrutura informações acerca da interdição da ponte pêncio divisa dos municípios de Timbó e Indaial em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação sem autor deputado doutor Vicente Caropreso solicitando ao secretário do estado da casa civil informações acerca do quanto foi gasto de recursos estaduais em comunicação da secretaria do estado da saúde bem como por parte da SECOM para o enfrentamento da covid em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 101 autor deputado Nilson Berlanda solicitando ao secretário do estado da administração prisional e sócio-educativa e ao secretário da administração pública informações acerca da continuidade do sistema de cogestão na administração do presídio masculino de lajes em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 102 autor deputado Bruno Souza solicitando ao secretário do estado da saúde informações acerca da necessidade de profissionais da saúde para a criação de novos leitos de UTI em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 103 autor deputado Bruno Souza solicitando ao secretário do estado da saúde informações acerca do atraso no atendimento a pacientes diagnosticados com câncer e já inseridos no sistema de regulamentação em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 104 autor deputado Bruno Souza solicitando ao secretário do estado da saúde informações acerca da criação de novos leitos de UTI em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 105 autor deputado Bruno Souza solicitando ao secretário do estado da saúde Informações acerca dos resultados e conclusões da Sindicância Investigativa SES 49615-2020, que foi instaurada para apurar os fatos relacionados ao processo SES 37070-2020. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 106, autor deputada Ada De Luca, solicitando ao secretário de Estado da Saúde Informações acerca da contratação de leitos de UTIs na rede privada, bem como sobre a instalação de hospital de campanha no Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções, moção 86, autor deputado João Amin. Cumprimentando a senhora Fabiane Barreto Vavasori Beniti, por aparecer na pesquisa que identificou os cientistas mais influentes do mundo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções 87 e 88, autor deputado João Amin. Cumprimentando as empresas Transpocrate e Unimed Blumenau, por terem sido premiadas na nona edição do prêmio Grit, please do work. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 89, autor deputado Maurício Cudilar, que manifesta nos familiares do senhor Laura Luísio Eggert. Pesar pelo seu falecimento, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 90, autor deputado Ricardo Alba, apelando ao Presidente da República e ao Ministro da Infraestrutura, que seja dada prioridade às obras de recuperação asfáltica da BR-116, 300 municípios de Santa Cecília e Correia Pinto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 91, autor deputado Ricardo Alba, apelando ao Presidente da República e ao Ministro da Infraestrutura, para que seja dada a prioridade às obras de recuperação asfáltica da BR-470, trecho compreendido entre os municípios de Blumenau e Indaial. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Com o voto do deputado Gery, aprovado por unanimidade. Moção 92, autor deputado João Amin, cumprimentando a senhora Ana Lindner Von Pichler, pelo lançamento da obra Saudosas Lembranças. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 93, 94 e 95, autor deputado João Amin, cumprimentando os senhores Laerte Silvio Tavares, Lélia Pereira da Silva Nunes, e Maria Tereza de Queiroz, pela posse como tesoureiro, secretário-geral e vice-presidente da Academia Catarinense de Letras, respectivamente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 96, autor deputado João Amin, cumprimentando o senhor Felipe Caetano Marcelo, por sua contribuição para o município de Uruçanga. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 97, autora deputada Ada De Luca, apelando ao governador do estado e ao secretário de Estado da Saúde que intensifiquem a divulgação do canal Vigia Covid, através dos veículos de comunicação, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 98, autora deputada Ada De Luca, apelando ao secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, que intensifique a fiscalização do cumprimento das medidas sanitárias restritivas relacionadas à Covid-19 nas agências bancárias e lotéricas de todo o Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Deputados que aprovam, aprovado por unanimidade. Requerimento. Requerimento 218, autora deputado Felipe Estevam. Requer prioridade na tramitação do projeto de lei 40.9 de 2021, que acrescenta artigo à lei 17.066, de 11 de janeiro de 2017, para dispor sobre a obrigatoriedade de publicar e manter atualizada, em página própria da internet, a relação das pessoas que se submeteram à vacinação contra a Covid-19. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 212, 214 a 217, 219 a 225. Esta presidência comunica que caminhará os destinatários conforme determina o regimento interno às seguintes indicações, indicações 246 a 266. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Felipe Estevam. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Sim. É como eu falei no horário do partido, então agradeço aí por ter me chamado, mas eu já, nem em breve, comunicações lá no horário do partido, já comuniquei sobre o nosso PL que acabamos de votar. Muito obrigado, viu? Perfeitamente, deputado. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado.